Fala aí, pessoal! Aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme. E estamos ali montados nesse maldito lendário, mano, Bacon! Yo! Fala aí! Fala aí, Bacon! E o Mafio ali no Dragonite, rodando igual um cocô de linha. E aí, Mafio? Fala aí, pessoal! O Mafio aqui, mané! Ô, Bacon, que lendário é esse aí, mano? É o Ho-Ho, aí! Ho-Ho, mano! Olha esse bicho, que bicho bonito! Deixa eu mudar minha visão, Bacon, pera aí rapidinho, só pra eu te ver. Aí, fala isso aí numa panela no final de ano, de Natal, vendo? Velho, olha que bicho gigante, mano! Olha o que ele vira no final de ano, ó! Vira frango cozido! Vira frango, ó! E o que ele faz? E o nosso cocodilho, galera, ele evoluiu, ó! Virou um... Como é o nome desse aqui, Mafio? Seraligator! Seraligator, mas continua com o nome de cocodilho, porque nós somos bolados. Bom, seguinte, galera, apareceu uma mensagem que apareceu um lendário aqui no deserto. Eu espero que seja esse deserto aqui. Como é o nome do bicho? Ah, no deserto é o Grondown. Eu vou spawnar o deserto, né? Grondown, é o Grondown, exatamente. Cara, eu vou pegar um pokémon aqui que voa. Eu já vou atrás, mano, senão ele vai spawnar. Beleza, beleza. Na real, a gente pode até estar perdendo ele. Não sei, de repente... Eu vou pegar o Charizard. Nossa, esse aqui é muito grande, até ruim de ver essa miséria, vou trocar. Não é não, mano? Meu Deus! Meu Deus! Beleza, o Charizard é bom. Bom, é só no deserto que ele fica, né? Tem os desertos pra ali, mas... De outra vez, eu já encontrei, acho que o Mafio tava comigo. Achei, achei, achei! Só que eu matei o maldito, tá ligado? Aham. Ô, o Mafio falou que achou, velho. Aonde? Aqui, ó. Meu Deus, foi pro norte. Onde que tá, Mafio? Aqui, perto da água. Ah, já vi, já vi o Mafio, ele no minimap. Então, ele tá atrás de uma pedra aqui, ó. Acho que ele tá dando, sei lá, uma aliviada. Nossa, que pássaro rosa é esse aí? Esse aqui é meu, cadê? Não, não sei, o Mafio... O que é isso? Esse aqui? Ele tá de mal ali, ó. Olha esse pássaro rosa aqui, qual que é? É o meu? É tu que tá nele? É. Não é não, Bacon. É assim? É, não, é porque é igual eu. Caraca, olha o tamanho desse bicho. Olha o Grandão aqui, velho. Tá muito bonito. Nossa! O que eu tava com ele, Mafio, ele vai fugir. Que pássaro é esse, o Bacon? É o... Horror Crow. Horror Crow. Horror Crow? Aí, ó. Cara, eu vou jogar quem nele? Vou jogar o Charizard, mano. Eu vou jogar o Charizard, então. Caraca, ele é muito grande, velho. Ele tá fazendo cocô só, tá no piniquinho. Level 70. É? Cara, eu vou dar um golpe nele só pra ver. Vou dar um inferno nele. Eita. Quase que eu matei. Tá queimando. Eita, então taca... Taca Master logo. Pokebola, bag... Pokebola, Master Ball. Aí, caraca. Aí, 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 aí. Vai, vai, vai. Ele é o Nefos. Vai chocar, vai chocar. Vai chocar? Chocar, choca, choca, choca. Eu não consigo ver. Você tá em cima da pokebola? Pegamos. Chocou? Chocamos. Pegamos. Caraca. Temos que voltar agora. Cara, eu tive esse bichinho aqui do Bacon, velho. Que bichinho é esse que aguenta o Bacon? Ele é Shine. Ele é Shine, velho? É. Pô, maneirão, mano. Qual é o level dele? Esse aqui é 70. Ele é fortão? Ah, não sei, cara. Mais ou menos. Deixa eu botar um cocodilho, pra tu brigar com ele. Então vai, então. Joga ele num cocodilho. Nossa, cocodilho. Se tu perder pra essa galinha... Se tu perder pra essa galinha rosa, velho, ele vai perder, que eu tô ligado. Vai nada. Ele é voador. Ele ganha... Não tem muita vantagem. Eu vendo, eu ganho vantagem. Se ele usar ataque... Eita! Ai! Nossa! Será que o Thresh... O Thresh eu não sei o que é o Thresh, mano. Tem ataque de gelo? Eu tenho, eu dei um Ice Fang nele. Então dá outro. Dá mais dano, sim. Nossa! Mas eu acho que eu vou ganhar. O teu tem uma estrelinha do lado, Bacon. É? É, o Shine tem. Matou. É, cocodilho. Matou o cocodilho, cocodilho gigante, morreu com o Shine. Maldito! Maldito, mano. Aí, vou. Bom, deixa eu pegar aqui o meu Articuno, que eu vou voando lá pro negócio. Que isso, tem um Articuno. Nossa! Você capturou esse Articuno com o quê? Esse Articuno é muito com aquela Orbe, tá ligado? Sim, mas qual bola que você usou pra capturar ele? É... Park Ball. Caraca! Aí sim. Vambora. Vambora, Viano, que eu vou testar o meu Groundhog contra o... O teu Groundhog contra o meu Kyogre. Vambora. Vamos fazer uma batalha de um lendário? Aí não vale, hein? Aí vale a batalha aí, hein? É, vamos testar os lendários todos. Eu tô indo pro lugar certo ou pro lugar errado? Tô indo pro lugar errado, né? Não, tá indo pro certo. É pra cá, é pra cá mesmo. É pra cá. É pra cá mesmo? Todo mundo tem lendário aqui, né? Todo mundo tem. Tu tem qual, Beico? Celebio ou Rohro? E tu, Mafio? Eu tenho Kyogre e Mewtwo. Ah, Mewtwo é contando como lendário, né? É. Olha o Taurus aí, ó. É. Eita. Olha o tamanho desse dali. Parece um... Parece, é. Parece um Zabubuí, velho. Parece um Zabubuí. O Taurus, ele dá muito XP quando a gente mata ele, mano. Ah, é? Ah, não sabia não. Ele dá muito XP. Se encontrar um Taurus, mata ele que ele vai te dar muito XP pro teu Pokémon, mano. Caraca. Não sabia não. Que bom, eu tô aqui no centro do Pokémon já, hein? Olha aqui o tamanhozinho do meu outro lendário, ó. F5. Cadê o outro? Isso aqui é lendário? É? É, eu sou ele é bico. Qual que bicho é esse, velho? Pra se ver. Esse é ruim, Beico. Não é possível. Não, não. Ele é bom. Ele é doido. Ele é ruim? Eita, o que é isso? Socorro? Não. Beleza. Eita. Tá fora. Não. Eles tão me alvejando aqui. Eu vou trocar aqui meu Pokémon, então. Eu acho que eu vou tirar o... Eu não queria tirar o Cocodilho, mas eu vou tirar o... Não, eu vou tirar o Blastoise do meu time. Vou deixar o Cocodilho. Deixa o Cocodilho, então. Vou deixar o Cocodilho. Cadê ele? Aqui. Ground on. Blastoise. Mas seguinte, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou jogar ele aqui fora, senão ele vai perder vida, que eu tô ligado. Ah, deixa eu curar a vida dele. Eu acho que ele é meio fraco, mano. O quê? O Cocodilho? Não, esse... O Ground on. Porque... Não é nada. Não, ele é bom. O Charizard quase matou ele com um hit. Mas é... Qual é o level do Charizard? O Charizard tá level 64. Mas tu usou o ataque de quê? De voador? Fogo. Sei lá, era... Fogo não ganha vantagem. Estranho? Eu vou aumentar o level dele. Vou dar minhas pokebolas... Minhas can de tudo pra ele. Eita. Eu não tenho... Eu acho que peguei uma coisa boa aqui, hein. Deixa eu ver qual que eu vou tirar. Nossa, o tamanho desse bicho. Olha a cara dele, velho. Tira o olho do meu bicho. Caraca. Vou dar cenoura pra ele, pra ver se ele gosta. Vem cá. Toma cenoura. Ei. Vou falar em cenoura. Alguém quer me dar uma cenoura. Eu não tenho nele? Montou. Tá dentro da barriga dele. Nossa, eu não consigo nem me ver, mano, com ele. Também é o tamanho do bicho. Velho, ele é gigante mesmo, velho. Maldito. Volta pra tua pokebola. Tá muito grande. Tá muito grande. Ele é muito grande. Eu vou dar um curamento aqui. Ah, a gente tem ali... Vamos ali nessa arenazinha aqui. E vamos fazer um ataque de lendário. Olha, olha, olha. Nós ficou nossos cavalos. Cadê? No último vídeo, né? Aham. O que que... Quem lembra? Quem lembra desses cavalos aí? É, os cavalos da morte. Cadê? Ali, tem um aqui dentro do coiso, ó. Edição especial de Halloween. Olha ali, tem um ali. O Veno. Oi. Quer testar ele? Eu vou, eu vou dar uma curada aqui. Eu não sei como é que tá. Mas depois eu quero fazer uma batalha contra o O-Rô. Deixa eu comer aqui. O-Rô perde vantagem pra ele. Deixa eu ver aqui. Ground on. Caraca, o bicho é bonito, velho. Deixa eu jogar ele aqui. Caraca, o bicho... Nossa, ele... Vem pra mim. Não sei o tamanho desse bicho, cara. Acertei. Isso, mano. Jogou qual, Mafio? O Mewtwo, a poxa. Ele vai matar numa porrada, Veno. Kyogre. O NAB, 2-3-3-7-9, Veno. Ih, Veno, o que você quer? Ah, eu não fui no Mestre Miyagi, Mafio. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou correr e vou deixar ele. Não, deixa, deixa. Ah, maldito. Vai lá, vai lá. Maldito. Tem problema, não. Vamos lá, vamos lá. Eu vou usar como desculpa, Veno. Mafio. Oi. Volta o seu Kaiogre. Deixa eu ver se meu bichinho é bom. Isso, vai disputando aí vocês que eu vou falar aqui no Mestre Miyagi rapidão. Aí. Cadê ele? Deixa eu ver se o ataque dele vai arrancar muito. Tem ataque de gelo? Tá com ataque de gelo. Ele já tá aqui, beleza. Eu? É. Ok. Eita. O ataque dele é o quê? De terra? Tem pouca defesa, essa miséria desse bicho. Aham. Nossa, ele tem aqui um ataque de 100, mano. Ele mata, não. Ele tem 2 de 100. Pera aí, maldito. O quê? Eu tô querendo meus ataques. Vocês estão... Ah! Fighting. Ele tem um ataque de luta, mano. Humming Arm. Deixa eu ver qual que eu vou tirar. Esse aqui. Bullpuck. Beleza. Mais uma vez. Eu acho que ele tem 2 ataques aqui muito bons, velho. Esse aqui. O ataque Ground é bom, mano? Ground? Contra fogo e pedra. Eu vou botar um ataque de fogo nele também. Coldwing. Coldwing. Esse aqui tem quanto? 55. Esse aqui, Fissure. Fissure é o quê? Eu vou trocar. Eu acho que ele dá um... É, eu acho que é ataque de terra, não é? É isso aí. Fissure? Eu não sei. Eu acho que ele é. Ele dá um pisão no chão e... Eu vou tirar esse no chão. Exatamente. Deixa eu ver qual mais a gente pode botar ali. Maldito! O quê? O quê? Tô treinando pra te enfrentar, Veno? Ah, tá treinando? Quem tá ganhando aí? Não! Tá um a um. Coldwing. Coldwing. Ok. Cara, acho que vou deixar do jeito que tá. Rock, será que... Ancient Power? Espera já, né? Eu vou colocar o Ancient Power. Beleza. Tô chegando aí que eu quero ver qual é o pokémonzinho de vocês. Ih, vamos... Vou fugir, vou fugir. Vou fugir, vou fugir. Vou fugir. Deixa eu ver. Tá aqui o ro-ro. Tu tava usando o Electabuzz? Meu Electabuzz. Agora eu vou usar meu... Socorro! Socorro! Esse pokémon é muito bonito, velho. Que óbvio, né? O Bacon. Oi. Vai perder. O Bacon tá trocando? Ele tá investigando a gente, velho. Ó, botou a tartaruga. Não, eu vou fugir pra batalhar com o Veno. Beleza. Mas na batalha ali de... De lendário, você fala? De lendário, quem ganhou? Deu... Acho que deu no meio. Acho que o Bacon ganhou... Acho que tu ficou com o último lendário, né? Foi dois para dois, só que tu ficou com dois vivos. Então vai, Matinho. Joga o teu aí pra ver como é que ele é. Ó. Ih, olha lá, lá, lá. Tubarão. Olhando pra tu com os olhos cheios de sangue. Ah, foi isso que tu jogou da outra vez? Foi. Joga o teu aí. Olha o tamanho disso. Beleza. Meu Deus. Nossa, mas eu não vou ter nenhum ataque efetivo contra ele. Vai, sim. Ó, Veno, já tomou banho hoje? Teu pokémon? Ataque de lava nele não dá efeito não, né? Não, tem que ter... Pedra. Ele é meio voador, Matinho? Fight. Não, acho que é só água. Dá o bite, que eu acho que é o mais eficiente que tu vai ter. Vou dar um de terra também. Ai, ai. Ah, caraca, ele é muito bom não, mano. É, cara. É porque o Mafia usou um pokémon que ganha a vantagem do céu. Ah, tu fez de propósito, né? É, eu sou pensador, rapaz. Aí não, era pra ser de lendário. Batalha de lendário. Tu não tem lendário? Não, mas é lendário, ué. Essa baleia é lendária? É lendária. O cara é ogre. Nossa. Encontra ele nas profundezas do oceano, rapaz. Beleza. Mas tu quase ganhou aí. Bota aí o teu, Bico. Bota o ro-ro. O ro-ro é muito maneiro, mano. Caogre. Beleza. Nossa, meu, já entrou levando dano? Entrou nada? E agora? O que que eu taco em você? Você ganha vantagem de mim. Ah, meu Deus. Ah, não couro nada, meu Deus. Não couro, não couro. Não couro, né? Ataque de fogo nele, será que pega bem, Bico? Eu acho que não. Lava plano? Pode ser que sim. Ele é o que, Bico? Ele é voador o quê? Voador e fogo, pô. Ah, então não vale a pena. Nossa, eu não arranco nada. Ai. Esse ataque que eu tô te dando é ataque de luta, mano. O que que eu taco? Não tem nada pra atacar. Nossa, mas tacou fogo no meu. Vai ganhar. Ai! Morreu, queimado. Ah, o meu Pokémon lendário, isso é muito ruim. Caraca, leva 79, já tá o bicho do Venom. Eu dei Candy pra ele. Caraca. Nossa, você engordou o bicho. Eu engordei, eu chamei na Candy ali do lado dele. Olha o outro remando aqui, ó. Olha o outro nadando aqui, Venom. Ai, caraca. Olha lá, nadando. É muito bobo, velho. Mas tá, beleza. Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Valeu aí o Mano Mafio e o Mano Bacon. E obrigado a vocês que assistiram, galera. Deixem aquele like, canal de ambos aqui na descrição. Passem por lá, que eles são malucos. Tirou o olho, tirou o olho, tirou o olho. Eu fui pra cima pra roubar as pokebolas, mano. E é isso, galera. Um grande abraço. Fiquem bem!